O crime organizado desafia a segurança pública de São Paulo. Somente nas últimas 48 horas, 5 PMs foram assassinados. Os homens algemados são acusados de atacar policiais. Eles foram presos por um crime que aconteceu no fim de setembro na zona sul da capital. De dentro de um carro, eles teriam disparado contra 2 PMs de uma criança. Um policial morreu. Neste ano, 84 policiais foram assassinados em todo o estado. Muitos teriam sido executados. Durante a madrugada, mais mortes. As cápsulas espalhadas são de pistolas de grosso calibre. Os disparos atingiram um bombeiro aposentado. Oswaldo Piedade Júnior morreu na porta de casa. Foi muito rápido. A hora que a gente saiu, ele já estava no chão. Inclusive, ele mesmo estava no celular chamando socorro. Nada foi roubado. O ataque foi feito por dois homens de dentro de um carro. Enquanto era socorrido, o bombeiro revelou o que os atiradores disseram. Ele disse que quem atirou, falou assim, perdeu, perdeu. Você é polícia, perdeu. Morreu. Na região central, o policial foi morto dentro de um bar. O sargento Luiz Antônio de Souza levou nove tiros. Foi socorrido, mas não resistiu. Respeitava todo mundo. Não respeitava ele. Nunca teve atrito por ninguém. Na zona leste de São Paulo, mais um militar. O crime foi durante o dia. O PM era aposentado e estava nessa padaria. O policial aposentado era frequentador da padaria. Costumava vir aqui no mesmo horário e sempre escolhia uma mesa do lado de fora. Teria sido visto horas antes do crime, conversando com um homem, acusado de matá-lo. Acácio dos Reis Carneiro foi morto a facadas. O acusado foi preso logo depois do ataque. É uma ação intimidatória por parte do crime organizado. O Estado não vai retroceder um milímetro e a polícia está motivada a trabalhar.